Eu posso comer carne na Semana Chamada Santa ou na Semana Santa? Por que muitas pessoas hoje, muitos cristãos, não comem carne? O evangélico pode comer carne? O católico pode ou não pode? O que a Bíblia fala sobre esse assunto aí? Olá, meus irmãos, a Pai do Senhor! Afinal, cristão evangélico comemora a Semana Santa? Pode comer carne? Vamos tirar essa dúvida com o nosso irmão pastor, Matuza Santarém. Diga aí, pastor! Olá, tudo bem com você e com sua família? Eu posso comer carne na Semana Chamada Santa ou na Semana Santa? Por que muitas pessoas hoje, muitos cristãos, não comem carne? O evangélico pode comer carne? E o católico pode ou não pode? O que a Bíblia fala sobre esse assunto aí? Tem alguma referência sobre esse assunto? Eu vou tentar explicar um pouquinho, rapidinho, para vocês sobre esse assunto, beleza? Vamos lá! Primeiro, a Páscoa é uma comemoração judaica. Ela está aqui registrada aqui na Bíblia. Aqui no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 12. É uma comemoração dos judeus, do povo de Israel, que comemoraram a saída do Egito. Por que eles comemoraram? Porque eles foram libertos da escravidão. E na Páscoa era usado o quê? O cordeiro, eles matavam o cordeirinho, comiam a carne do cordeiro com ervas amargas. O que está significando ervas amargas? Está simbolizando o tempo que eles ficaram como prisioneiros, como escravos, o tempo de amargura que tiveram lá no Egito. E o cordeiro? O cordeiro estava simbolizando a libertação. Lembra lá do sangue do cordeiro, quando foi colocado ali na porta das obreiras, das suas tendas, das suas casas? Eles só foram libertos por causa do sangue do cordeiro. Esse cordeiro é Jesus Cristo, está simbolizando o nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, a Páscoa está simbolizando isso aí. Para os católicos, simbolizam a morte de Jesus, que nos libertou dos pecados, e eles acreditam que quando come-se a carne, está comendo a carne de Jesus. Por que eles acreditam dessa maneira? Porque na ceia, quando vão cear, eles crêem que aquela carne não é apenas um símbolo, ela é real, ela passa a se transformar em uma carne de Jesus, em uma carne de Jesus. E aquele vinho passa a se transformar no sangue de Jesus. Então, eles acreditam que estão comendo a carne realmente de Jesus, e acreditam que estão realmente bebendo o sangue de Jesus. Nós, os cristãos, nós apenas acreditamos como símbolo. Nós queremos que é um símbolo, aquilo continua sendo um vinho, e aquilo ali continua sendo um pão. Não é uma carne, não se transformou em uma carne, apenas nós cremos que aquilo ali está simbolizando a carne de Jesus. apenas um símbolo. E quando a gente está mastigando aquele pão, nós, os cristãos evangélicos, cremos que o sangue, que é a carne de Jesus, foi deslacerada, vem lá quando foi chicoteada, foi sofrida em meu lugar. E nós acreditamos que, por causa do meu pecado, que ele morreu por mim. E o sangue dele nos purifica de todos os nossos pecados. Então, quando você olha toda a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, você não vai encontrar nenhuma referência mostrando que existe uma Semana Santa. Não existe na Bíblia nenhuma Semana Santa. Então, alguém pode perguntar, então quer dizer que vocês evangélicos, não comemoram a Semana Santa? Nós não comemoramos a Semana Santa, nós aproveitamos a Semana Chamada Santa para falar do sacrifício de Jesus, para falar do amor de Jesus. Então, eu posso comer carne nesse Sexta-feira Santa? Vejam, a Bíblia não nos condena. Mas, se eu estou falando para alguém evangélico que está nesse momento com algum católico na sua casa, você não vai desafiá-lo a estar comendo carne. Come um peixe, come uma coisa vegetal, para não desafiá-lo. E você também que é católico aí, também você não vai fazer a mesma coisa com uma pessoa evangélica que está dentro da sua casa. Nós temos que respeitar a tradição da Igreja Católica. A gente não vai assim, é condená-los, certo? Mas a gente vai respeitá-los. Não existe apoio da Bíblia? Não, não existe. Nós, os evangélicos, sabemos que não existe apoio da Bíblia. Mas eles creem dessa maneira. Então, se eles creem dessa maneira, devemos respeitar aquilo que eles creem. Se eles quiserem comer peixe, eles comem. Se eles querem não comer carne, eles não vão comer. Se eles querem se abstinerem também, vão se abstinerem. De carne, de peixe. E se eles querem ficar genjoando esse dia, eles podem também ficar. Então, vamos respeitar a tradição, a opinião dessas pessoas. É claro que nós, os evangélicos, nós cremos nascer do Senhor diferente. Nós acreditamos que nós fomos libertos do pecado, pelo sangue do Cordeiro. E todas as vezes que a gente vai cear, é como se fosse uma Páscoa para nós. Não tem a Santa Ceia na sua igreja, na sua igreja que você frequenta? Na nossa igreja, por exemplo, tem duas, três ceias no ano. E cada ceia dessa aí, é como se fosse uma Páscoa para nós. Nós estamos lembrando que Cristo morreu em nosso lugar e morreu no meu lugar. Aquela cruz nunca foi feita para Jesus. Aquela cruz foi feita para outra pessoa, com o nome de outra pessoa. E aquela cruz, nós acreditamos que aquela cruz foi feita para mim e para você. Aquela cruz não foi feita para Jesus, porque Jesus nunca pecou. O pecador sou eu. Então, eu espero que tenha ajudado um pouquinho você neste assunto. Não estou criticando a igreja católica. Pelo contrário, estou pedindo para os evangélicos respeitarem os católicos. Também, não estou criticando os evangélicos. Pelo contrário, estou pedindo para os católicos também respeitarem o que os evangélicos crê. Temos que respeitar a religião de cada um e assim vamos viver em paz com Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, abençoe sua família e lembre-se, a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Um grande abraço aqui do Matusa Santarém para você e sua família, em nome de Jesus.